E essa máquina, seu pai pretende arrumar isso? Mas faz quanto tempo da parada? Um ano já? A parada sem usar, né? Eu digo que usou. Quando? Uns meses atrás. Mas já faz mais de cinco. Tá na marcha certo aí? Espera aí. Deixa o máximo. Tá neutro, pode ligar. Tem certeza? Aí empurrou teu braço o negócio. Tá neutro, pode ligar, tá puxado o freio e tudo. Vamos ver se é possível. Sai também. Pode jogar fora. Vai acabar, gente, ó. Esse lixão é pra nós ter limpa. Entendeu aí, ó? Não, tem que limpar isso daqui. Eu queria... Ah, antes eu nem consegui fazer isso aqui. Vamos ver se ele pega. Pode ir? Pode. Tá agravando? Tá agravando, joinha. Vai lá, joinha, manda abraço. Poxa vida. Tô fazendo cena, né? É na terceira, né? Deixa... não. É na segunda? Nossa, agora. Não vai pegar ainda não. Força, joinha. Para, para um pouco. Ah! Quer que eu faça pegar agora? Tá. Bebe, velho. Vai fazer pegar agora? Deixa eu ver. Ah, mas não ia pegar nunca. Desligado aqui. Acelerador. Não. Vai de novo? Não vai pegar agora. Não vai pegar agora. Não vai pegar agora. Não vai pegar agora. É interessante! Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.